Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou o engenheiro mecânico Otton aqui do Cunha Máquinas e hoje nós vamos falar sobre essa máquina aqui, a retroescavadeira da XCMG, o modelo novo que é a XC870BRI, tá? Para quem não sabe, aqui no canal já tem vídeo completo desse equipamento, fazendo todas as explicações sobre a operação e tudo mais, mas hoje eu quero falar um pouco mais tecnicamente sobre esse equipamento, tá? Esse é um projeto novo da XCMG, então como toda máquina, ela tem seus detalhes de operação e uma reclamação que nós estamos recebendo muito no Instagram é a respeito da tração do equipamento, então ela tá, muitos estão reclamando que ela não tá tracionando a frente, então nós vamos tá falando um pouco mais tecnicamente os cuidados de operação para quem tá tendo esse problema, beleza? Vem comigo! Então vamos lá! Eu não vou tá me atentando aos detalhes do equipamento, tem vídeo aqui no canal sobre isso, como eu já falei, mas vamos lá! Essa máquina saiu os primeiros modelos com a tração sendo acionada aqui nesse painel, tá? Então eu acionaria a tração aqui, beleza? Então aqui seria ela acionada, percebendo o modo de operação do Brasil, os modelos mais novos já estão vindo com a tração aqui desacionada, então essa posição é a posição dela já tracionada, beleza? E eu tenho a opção de desligar. Outra configuração, outra configuração da tração nesse equipamento é que ela, de quarta marchas aqui na seletora, ela distraciona automaticamente, tá? Então a quarta marcha ela distraciona automaticamente, beleza? Então eu tenho essas duas configurações de poder desligar a tração. Eu posso desligar aqui nessa botoeira ou de quarta marcha ela desliga sozinha, então muita gente reclamou por causa disso. Porém, assim como no nosso Instagram a gente ia encaminhando as pessoas de acordo com os defeitos do equipamento, nós também pegamos vários casos de ser problema elétrico lá na transmissão. Essa máquina, ela possui uma transmissão eletrônica, tá? Essa máquina não tem mais câmbio, é somente a seletora eletrônica, então a gente chama ela de semi-automática possível, porque ela não tem embreagem, mas você seleciona as marchas aqui, beleza? E como funcionam as marchas desse equipamento? Ela tem um total de nove solenoides, beleza? Ela tem duas solenoides acima da transmissão e sete solenoides na sua lateral. Quem já teve oportunidade de olhar de perto essa transmissão vai saber o que eu tô falando, mas eu vou mostrar aqui também pra vocês as solenoides, beleza? Então as duas solenoides superiores, elas fazem função de bloqueio do diferencial que essa máquina tem e ela faz a função também de neutralizar a transmissão. As outras sete solenoides que ficam na lateral do equipamento, elas têm as funções de marchas, tá? Então a gente tem lá a nomenclatura no chicote dela, que é a Y1 até a Y7, seguindo de cima pra baixo, tá? Então ela tem Y1, 2 até o 7. Então ela vai saber, de acordo com as solenoides que vão liberar fluxo de óleo, ela vai engatar ou não as marchas, beleza? E ela tem uma solenoide específica que faz da atração na dianteira. E nós vamos tá falando dela agora, nós vamos tá indo lá embaixo do equipamento e mostrando quem é ela. Na maioria dos casos, quem não era um erro de operação da questão da botueira ou quarta marcha, dizer que a tração não tava funcionando, era algum problema muito provável eletrônico, tá? Que era um chicote danificado ou uma solenoide travada, algo do tipo. E eu vou tá mostrando pra vocês agora essa solenoide e a transmissão em si, beleza? Vamos lá embaixo dela agora ver essa transmissão. Então vamos erguer ela pra gente, pra ficar mais fácil da gente olhar lá embaixo na transmissão dela. Estamos aqui, pessoal, já debaixo da máquina. Lembrando que além de patolarmos ela, a gente apoiou também com a concha pra ter uma segurança melhor aqui, pra ficar de três apoios aqui embaixo, beleza? Nós temos aqui a transmissão, as primeiras saíram com transição ZF e essa já é uma transição da marca Advance, tá? Então é uma transição MYF 110 5.1 e ela tem aqui suas solenoides. Então elas são nove solenoides, sete solenoides na lateral e duas lá em cima, beleza? Essas solenoides são responsáveis pelas marchas e a gente tem uma solenoide, tá? Que é responsável pela tração. Então como funciona a solenoide? Ela chega a tensão de 12 volts e ela libera um fluxo hidráulico, pra que ela possa ou engatar a marcha ou tracionar e outras funções, como neutralizar e bloqueio do diferencial. A solenoide responsável pela tração é essa de baixo, a Y7, ok? Então nós temos a numeração de 1 a 7, sendo a mais baixa a 7. Então muitos casos que nós pegamos foi o que? Conectou mal conectado, frouxo ou até desconectado. Sendo assim, a máquina não tracionava, ok? Outros casos que nós também observamos muito foi a questão de obstáculos, pau. Muitas vezes na operação tem muito pau, tem muita galhada e a pessoa precisa limpar bem, porque senão pode acabar pegando algum obstáculo aqui até mesmo na solenoide. Então nós pegamos casos de chicote rompido e casos até de danificar a solenoide, ok? Então nós pegamos casos aqui de dano na solenoide e aí a máquina não tracionava. Então ela tá aqui erguida, é uma máquina mais baixa, tá? Com uma série de mangueiras e peças que tem que tomar cuidado na hora da operação. Nós vamos baixar ela agora pra mostrar. Então pessoal, dica de operação. Na hora da operação, muito cuidado com essa máquina, porque ela é mais baixa que as outras, ok? Pra que não pegue nenhum obstáculo aqui na solenoide ou qualquer outra mangueira, peça que venha danificar, beleza? Então, olha como essa máquina tem uma série de peças que podem ser atingidas por obstáculos no momento da operação. Então o operador tem que estar ciente disso no momento da operação. Beleza pessoal? Vou baixar ela agora e a gente vai dar uma volta nela completa, mostrando uma série de cuidados na hora da operação por conta disso, desse ser um equipamento mais baixo que os outros. Então pessoal, equipamento já baixo. Eu quero mostrar pra vocês também outro ponto onde nós tivemos relatos de muitos obstáculos, pau pegando e causando a parada do equipamento. Nós temos a vareta do nível de óleo da transmissão, então olha como ela fica baixa, beleza? E exposta a obstáculos, tá pegando na mangueira, nesse caso aqui, amansou o cano da vareta. Então pessoal, pensando nisso, nós do Cunha Máquinas, pensando em melhorar a operação com essa máquina, nós projetamos uma blindagem, uma proteção inferior pra esse equipamento. Vou estar mostrando aqui no vídeo como ficou, nós já tivemos uma série de clientes interessados, instalamos em várias cidades aqui no Goiás, onde nós nos instalamos, e eu vou estar mostrando pra vocês. Uma blindagem inferior, onde você vai estar protegendo as mangueiras do hidráulico do retro, a transmissão, cardãs, car, mangueiras de freio e tudo mais no equipamento, ok? Então é uma blindagem que pensando na operação desse equipamento, nós projetamos. Então ela não vai, não solda nada na máquina, ela aproveita as furações do hidráulico e dos diferenciais, e o de fácil instalação. Então pessoal, essa é a proteção do Cunha Máquinas pra retroescavadeira XC870BRI. Quem tiver interesse na proteção, nós vamos estar deixando aqui o WhatsApp do Cunha Máquinas, pra que quem tiver dúvida ou solicitar algum orçamento, fique à vontade de nos mandar mensagem, tá bom? Quem tiver dúvida, mande mensagens, sugestões, e nós vamos estar acatando aqui aos nossos seguidores. Obrigado. 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 Obrigado.